2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo e para aproximar a população do tema, cerca de 60 pessoas participaram de uma caminhada no bairro Urbanova. Acompanhadas dos pais e familiares, crianças e jovens saíram às ruas em volta do Parque Ribeirão Vermelho, carregando uma mensagem que pedia por respeito, visibilidade e inclusão. O Caio é um dos organizadores do evento e conta sobre a importância de acolher as pessoas autistas. Nós entendemos que a inclusão tem que ser feita com amor, nós temos que compreender as crianças, nós temos que buscar a melhor maneira de ensiná-las, buscar o melhor método de poder fazer com que ela aprenda, fazer com que ela desenvolva, fazer com que ela entenda todo o contexto que está vivenciando. Segundo o relatório do CDC, importante departamento de saúde dos Estados Unidos, uma a cada 44 crianças possuem autismo. É o caso do Henrique, de 10 anos. A Camila, mãe dele, sabe as dificuldades na busca por acesso. Então a gente passa por um período de angústia, depois de aceitação do diagnóstico, do luto por esse diagnóstico, por a gente estar entrando num mundo que ainda é muito desconhecido e eu acho que o dia de hoje serve também para isso, para a gente divulgar cada vez mais informação a respeito do autismo, porque a falta de conhecimento a respeito deixa a gente com muito medo. E aí às vezes o conhecimento vai trazer, vai iluminar a gente para a gente conseguir entender que existe muito potencial nessas crianças. A Thais é fonoaudióloga e trabalha com crianças autistas há 5 anos. Como especialista, alerta sobre alguns sinais que podem indicar o transtorno do espectro autista. Já é possível perceber a partir de um ano de idade. Então, por exemplo, falta de contato visual, falta de atenção compartilhada, que é compartilhar o mesmo interesse, pode ser no brinquedo, pode ser no objeto, o avião passando, alguma coisa assim. Outro sinal é o interesse restrito e algumas estereotipias. Então o interesse restrito pode ser interesse só no dinossauro, ou só na rodinha do carrinho. E estereotipias tem alguns balanceios de corpo, ou balanceios com as mãos. Para o vereador Fernando Petite, que participa da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo, a criação de políticas públicas, somado ao trabalho junto ao Poder Executivo, pode auxiliar em campanhas e ações voltadas para a conscientização sobre o tema. A exemplo da caminhada. É importantíssimo que a gente tenha ações como essa, que a gente participou dessa caminhada, e também faz com que incentive cada vez mais, não só eu, mas os demais vereadores, temos uma Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, a criar políticas públicas. É importantíssimo que a gente venha, possa ouvir os pais, saber o que eles estão querendo, principalmente para a educação e para a saúde, que são dois pontos importantíssimos nessa causa. E a lição que fica é de acreditar na capacidade, autonomia e desenvolvimento das pessoas autistas, e questionar em como podemos ajudá-las. O autismo não é uma doença, o autismo não se cura, se compreende. Chorei, eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi.